Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um reactzão Saiu mais um trailer aí do update 15 de Bloxfruits, é agora às duas e meia da manhã, na verdade vai sair, né? Porque a gente ainda tá em estreia, tô esperando Inclusive eu vou deixar o canal aqui do Gamer Robots na descrição, né? Que é onde tá rolando aí os trailers, então mano, se inscreve lá, dá aquela moral E cara, a próxima Sneak Peek, ele vai postar o próximo trailer, né? Ele vai postar se bater 130 mil inscritos no canal dele, então gente, vai lá, dá aquela força pra ele E mano, o negócio é o seguinte, vale, hoje a gente já pode considerar domingo, tá saindo nesse horário Não tem muito o que a gente possa fazer, a não ser mesmo esperar aí, né? E vamos ver como é que vai ser essa nova atualização Eu já tô até vendo algumas coisinhas aqui, um pouquinho da Thumbnail E mano, eu nem imaginava que ia sair nada agora, né? Eles tinham falado que tinham batido a meta Mas eu não vi nada referente aqui a postar hoje Simplesmente, mano, me notificou aqui, eu fui ver E cara, eu tô ansioso, porque esses sneak peeks eles mostram algumas coisas e tal E dessa vez vão mostrar mais alguma coisa, o pessoal tá tipo, meio que chutando, deduzindo Algumas coisas e mano, daqui a pouco vai dar horário A gente vai ver estreia aqui ao vivo com vocês, eu tô gravando na estreia, tá ligado? Pra gente não perder isso daí, entendeu? Então eu já vou pegar, já vou colocar pra vocês, porque mano, toda atualização que sair aqui A gente vai, vai tá ciente no rolê, beleza? Já vai tá aqui Mano, se vocês viram tanto de gente que tá aqui Meu amigo, não, eu vou mostrar aqui pra vocês Calma aí, olha isso daqui, rapaziada Olha isso daqui E antes que alguém falhar, ah João, você não inscrito no canal dele Aqui eu tenho outras contas Eu tô na minha conta do Minecraft Agora eu acredito que eu não tô inscrito Nossa, tá alto Mas ó, aqui tá falando, ó É... XP Bush Aqui tem Sub to Gamer Robert XP1 E tem aqui Reset Mano, tem o pessoal já comentando aqui uns negócios, alguma coisa Ahn... Eu vou comentar aí com a minha Pronto, agora a gente já tá com a nossa outra conta E mano, o que que a gente pode comentar? Porque eu vi que a rapaziada foi lá, mano E muita gente comentou, mano Eu vou comentar, mano Eu vou comentar depois do assistir Eu não vou comentar agora não, né Porque tipo, não tem como eu comentar alguma coisa que eu não sei Então tipo assim Né, a gente tem aí uns um minuto e pouquinho pra esperar, mano Eu vou mandar um coração aqui, ó Só quero ver o negócio rolar, véi O pessoal tá tudo mandando EZ, mano Spring V2 Magma Weekend Please Gear 4 Os caras tão pedindo Gear 4 Rumber Awakening Isso aí, o que que é o Awakening? Eu não sei, mano Mas, né, vamos lá 36 segundos Ontem a gente já teve um trailer, né Vazado Então, se você quer ver, vai lá no canal, mano Tá aí Eu nem esperava, como eu disse pra vocês, cara Então, tipo assim A gente já vai pra cima 23 segundos Caramba, mano Caramba E, velho Por enquanto ainda não tem uma data definida, né Como eu disse pra vocês no último React, né Vocês viram aí Eles lançam meio que como se fosse um contador Né, por exemplo Esse contador eles mostram, tipo assim Quanto tempo falta? E, mano, vai começar agora Três Dois Um E vem pra cima Buda Buda, mano Blocks 3 Sneak Peek 2 Mano Caramba Eu tô em choque Vai Tesouro Trade Venom Não vai dar pra trocar em ouro, velho Peraí, eu quero ver o que vai trocar, mano Fiquei em choque agora Não, deu pra trocar em ouro sim, velho Pau Peraí, peraí, família Vamos analisar isso aqui direito Primeiramente, mano Eu vou dar um F5 aqui, mano Mano Eu já sei Vocês Estão Deixando A gente sonhar Não brinca Com o meu coração Mano Vamos lá Primeiramente A gente já pode ver mais algumas coisas aqui do mapa Não, mano Eu vou reassistir Eu vou tentar colocar algumas partes aqui, ó A gente pode ver que tem alguns zumbis aqui Mas isso não pode significar muito Porque eles podem aproveitar os zumbis Pra não mostrar o level, né Tipo assim Porque a gente já deu isso que os zumbis Eles são 950, entendeu Mas ó Aqui a gente já foi um pedaço do terceiro mar Aqui dessa vez eles não descoloriram Mas já tá a noite Mano, olha essa animação da Buda, velho Vai dar pra você despertar a Buda, mano Olha isso, velho Ele ficou chacoalhando que é pra gente não ver muita coisa, mano Mas olha isso aqui, velho Eu vou despertar a Buda Insta, mano Aí, o que que a gente pode ver aqui? Algumas novas frutas Ó Tem essa Tem essa Que eu não vou saber o que que é Porque, mano As frutas não parecem Né A gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essa aqui é a Venom Então vão ter 7 novas frutas E cai uma TV Que vai mostrar Fazendo um trade, mano Ele tava tentando clicar ali Eu não sei, tipo assim O que que Tá, ó Ele colocou ali Ó, ele tá mandando O Fruit Notifier E o Flame Então, tipo assim Eu não sei se vai dar pra pegar O Trocar, tipo A Ok Peraí Deixa eu dar uma analisada de novo, ó O que que a gente tem que levar em consideração é Que aqui tá uma Flame E o Fruit Notifier, né Cara, o Fruit Notifier não veio, velho Cara, será que na hora que ele troca A gente equipa direto? 4 3 2 1 Aqui a gente não consegue ver nada Ver só que ele tá level 1.500 Cara, e essa e ouro Que tem 3 negocinho aqui A gente pode ver aqui, ó Ó Triplo da... Mano, vai ter a e ouro 3 Sumam-se a biche E Alguma coisa aqui com heavily body Mano, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com essa parte Eu ainda não entendi muito bem como é que funcionou o Trade aqui Mas a gente pode ver que ele tentou trocar ali, tipo assim O Fruit Notifier e a Flame pela Venom E parece que tem mais coisas, não entendi Trades completo Check Check Your treasure inventor Ok Baú do tesouro Ó, tem 2 de maestria Tem a Dark Blade A Flame Tem 3 Flames 4, 5 Flames A Ice A Pau 2 Dragon Mas, mano Não entendi muito essa questão aí Bom, mas velho Deixaram a gente sonhar, cara Deixaram a gente sonhar Vai ter muita coisa, mano Triple Dark Blade E também A gente vai ter Mano Meu Deus do céu Gente Tá um absurdo isso aqui Tá um absurdo, velho Não esquece Deixa o like Deixa o link Deixa o link pra vocês E vai me dar Na minha cabeça Pra você dar um vídeo Tchau Tchau